Eu roubei isso aqui, o perdão. Não, não. Eita, tomei um tiro. Tá. Nossa, o cara ficou triste. Tá voltando. Não voltou não. Aonde? Não sei. Ah, já vi já. Ah, já vi. Tá paradinho. Aqui, ó. Estou bom 150, não! É meu. Corrida pra quem pega. Ai, 41, 41, 41. Estou parecendo aqueles jogos do partido, tá ligado? Todo mundo se tirando. Peguei, peguei. Ah, bota. Eita. N.E. Nossa, que desviado. Nossa, caralho, que ba... Nossa, coitado. Nossa, coitado, eu tô péssimo. Sem reação, velho. Ali, ajuda o amigo que morreu. Ah, é, beleza. Caralho. Não, não, não. Para, você. Você diz que era alguém que roubou a minha arma. Não, eu tenho um. Relaxo. Chegou três aqui, então. The Lion Black, velho. Que nome feio. Ah, tá. Não lembrei. Quer dizer, lembrei não. Agora que você marcou. Que doente. Ah, já encontrei. Nossa, que doentes, velho. E eu vou voltar lá. Onde é mesmo? Do canto da praia. Me fala piscina. Ah, tá. Do canto da piscina. Para, meu. Para, meu. Morto. Mano, é tipo... É um exército de default. Meu Deus, tem muito, velho. Então, é isso que eu tô falando, mano. Mano, é muito exército. Nossa, cara. Olha eles andando na aguinha, velho. Para, para de mim. Ai. Ah, não. A gente tem que matar o exército que subiu, velho. Ali, ali, ali. Mano, olha a distância que ele tá atirando com a escopeta. Vem ver, Sara. Vem ver. Vem ver. Olha onde você? Vem, vem, vem. Ah, tá. Perdinho. Ai, meu Deus, não. Ai, não. Tem dois aqui. Que problema. Ai, tô cercado. Nossa, que atração. Nossa, tô bem cercado. Nossa, cercou, cercou. Já era. Nossa, velho, que medo. Meu Deus. Nossa, velho. Que? 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 Que... Que? Quero? Que? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, Jesus amado pai. Amigo. Caceta, velho. Para de ser doente, mano. Tchau. O cara subiu. Meu Deus, moleque. O que é isso? O cara... O cara subiu. O cara subiu. O cara subiu. Tem alguém aqui É... É... Eu... Nossa, eu só atirei e acertei... Não é?